A Mídia do Momento Lembrar tantos ciúmes Se o nosso amor é proibido Eu fico louco quando te vejo Em outros braços, em outros beijos E eu que choro antes de passar Em plena rua ao lado dela E quando às vezes te ligo E na hora desligo Porque Ele atendeu O nosso amor é assim Mas a gente se entende no fim Pra que brigar, pra que chorar Se nós somos amantes E não devemos nada a ninguém Pra que brigar, pra que chorar Se nós somos amantes Na hora desligo E outro alguém Pra que brigar, pra que chorar Se nós somos amantes E não devemos nada a ninguém Pra que brigar, pra que chorar Se nós somos amantes Na hora desligo Na hora desligo E não devemos nada a ninguém Na hora desligo E eu que choro antes de passar Em plena rua ao lado dela E quando às vezes se livr E na hora desligo E na hora desligo E nós somos amantes E não devemos nada a ninguém E não devemos nada a ninguém Pra que brigar Se nós somos amantes Na hora desligo Na hora desligo Na hora desligo Pra que brigar, pra que chorar Se nós somos amantes E não devemos nada a ninguém Pra que brigar, pra que chorar Se nós somos amantes Na hora desligo E não devemos nada a ninguém E nós somos amantes Na hora desligo Na hora desligo Obrigado.